Bombei, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o ouro é famoso Só dois pausinhos de Augustin As dela pro cantim Corre ele que é do Marcin Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Bombei, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar só porque o ouro é famoso Só dois pausinhos de Augustin As dela pro cantim Corre ele que é do Marcin Pra bom de alemãozinho brecha pra mim Me faz tão bem E que por mais que eu odeio o mundo Onde eu vou sentir o seu serão Eu me lembro bem Se as puta me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro Eu me faz tão bem E que por mais que eu odeio o mundo